Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez voltando aqui com o Subwide Drop Opening galera e dessa vez estamos aqui na minha conta, a conta mais e cada do Youtube quando eu faço na minha conta eu nunca tiro nada, quando eu faço em busca do Raps eu nunca pego Raps quando eu faço em busca do Dogs eu nunca pego Rops, Rops é foda né Raps então vamos embora galera, vamos tentar tirar aqui alguma arma nova a gente tem 427 chaves, beleza bom eu queria abrir um desse aqui mano, é 60 mano, será que a gente abre velho? o vídeo vai ficar um pouco mais curto, mas eu vou abrir um desse de 60 só para começar, vendo o que a gente vai tirar mano ó, isso aqui expira em 14 horas e aí galera? não, vou começar com o de 30 e depois a gente abre vamos começar com o de 30 clássico aqui só para aquecer vamos aquecer um pouquinho começamos com uma épica, não foi tão bom assim ó, ganhamos 10 chaves de volta bom, vamos lá galera, vamos abrir um de 60 aqui, eu vou abrir um só mano um só de 60 velho, vamos lá velho, vamos ah mano, ah pô, olha só mano ainda me deu 3 chaves de volta cara não abro mais os de 60, vou abrir os de 30 mano porra sacanagem velho, aí ó veio o lendário ó, veio um raro mano nossa, 3 chaves de volta só mano eu quero uma arma nova galera, vamos lá mano estamos na minha conta hoje aqui cara não temos tantas chaves assim galera porque é bem complicado de juntar mano mas estamos juntando né velho vamos lá, mais um velho mais um cara ó, lendário, vamos velho, vamos uma arma nova velho, não cara eu quero uma arma nova Treyarch manda arma nova pra nós velho vamos Treyarch, vamos Treyarch que que é isso mano não é arma nova ah, sacada rápida você quer uma pistola isso aí mano comenta aí velho que se não parece uma pistola esse troço aí cara sacada rápida parece uma pistola mano tava pensando que era pistola nova lá já caralho mano isso aqui me enganou velho mas melhorou velho 3 bagulho top ali vamos lá mesmo agora velho ah mano, aí começa com a madeira aí fode né cara aí fode a gameplay do tio mestre cara vamos lá, eu queria uma Garand velho uma HG40, vamos lá 60 aliás, nem sei mais ah mano, olha só ó, veio 10 de volta isso aqui já tá bom núcleo, núcleos roxo é velho, vamos cara vamos lá velho dá uma coisa boa pro tio mestre velho não velho, Black Cell não cara vem uma arminha nova cara, na minha conta mano é tudo que eu peço jogo que vem uma arma nova cara aí velho na minha conta não tem sorte galera não adianta mano vamos velho ainda dá tempo cara, vamos lá é que não tá nem girando ali também ó tipo, dá pra tu ver o que que tá girando ali não tá aparecendo nem as armas novas mano vamos lá já tá acabando cara, vamos ver velho ó, Bressy boa moleque boa velho ah mano valeu seu like galera olha mano já tira uma primeira primeira coisa rara aqui mano rara não cara nova mano chave inglesa não é o que eu queria mas pra começar já tá bom né mano primeira vez que eu tiro uma coisa nova na minha conta moleque vamos lá tem mais três ainda mano três ou quatro vamos lá velho vamos velho uma coisa nova nossa judei que era uma uma coisa nova mano faca de combate é uma camuflagem né mano tá bom mano já valeu o seu like galera esses vídeos tem menos like do que o normal cara então o seu like é muito importante velho vamos lá acho que isso aqui é o antepenúltimo hein vamos velho vem uma coisa nova vai uma coisa nova não velho isso aqui não foi muito bom vai ter mais dois ainda aí moleque mais dois velho vamos lá vamos velho vamos vem uma coisa boa cara uma coisa boa não velho é isso aí eu sabia que não ia vir nada temos mais dois mais dois mais dois de dez aqui hein vamos lá no de dez velho vem uma grande no de dez aí eu ia ficar muito feliz cara mas pensou se vem velho é sonhar um mais um sonho impossível né mano vamos lá galera é o último aqui do episódio de hoje vamos cara vamos velho vamos 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 cara veio duas vezes deixa eu ver se dá pra queimar aqui o que que dá pra queimar mano ó dá pra abrir mais um velho ó ficou bem certinho os dez mano é o último galera ai eita aí foi foi mano foi vamos velho vai coisa boa velho coisa boa cara não mano esse aqui nem vem coisa rara coisa rara não coisa lendária mano nem gira ali os lendários então tá aí galera mais um episódio aqui vamos lá mostrar quem a gente liberou mano deixa eu mostrar aqui pra vocês primeira parada nova que a gente tira aqui mano não foi o que eu queria né mano mas pra começar já tá bom né velho então é isso aí galera se você gostou deixa aquele like o favorito pra ajudar a inigração do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui beleza bom galera como eu falei esse vídeo aqui tem menos like do que o comum cara então o seu like é muito importante pra dar motivação pra gente estar trazendo aí mais vídeos para vocês gurizada então no mais era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui